Fala, meu cachorreiro! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Rafaleixo. E o tema de hoje é os sete pecados capitais. A gente vai falar sobre os sete pecados que você aí comete com o seu cachorro e você nem se liga. Sete pecados capitais que nós também cometemos na nossa vida, nós também cometemos na hora de educar, de adestrar, de treinar, ou de fazer qualquer coisa com o nosso cão, ou simplesmente de ter o nosso cão. E se você não me conhece ainda, eu sou o Rafaleixo, trabalho com adestramento e comportamento de cães. Eu venho transformando relações, ensinando pessoas comuns a educar, adestrar e entender os seus próprios cães com um programa de aulas online. Se você quiser mais informações sobre isso, é só você me mandar uma mensagem aqui. Mas segura aí e vamos pro vídeo! Bom gente, se liga só! Peguei aqui o meu notebook, tá? Notebook, galera, galera, notebook e tal. Peguei uma imagem aqui, onde mostra os sete pecados capitais. E a partir desse momento nós vamos destrinchar os sete pecados capitais. E eu vou começar por... Qual é a vaidade que a gente tem e aplica nos nossos cães? Vamos supor que o nosso cachorro tá fazendo alguma coisa de errado e aí você, com aquela super sua vaidade, fala assim Ah, ele tá fazendo isso por uma biada. Ou ele está fazendo isso porque ele não teve o sachê dele, comidinha gostosa dele. É aquela vaidade de você saber de tudo. Saber o que tá acontecendo, você acha que é tudo certo. Até a mesma vaidade que você tem... Ai, o seu cachorro... Por que que o seu cachorro, sei lá, não comeu? Ah, você... Ah, sei lá, ele não queria isso. Isso pode ser até um problema de saúde. Então não deixe a vaidade possuir você. Você pode estar fazendo mal pro seu cão nesse momento. A preguiça tá sempre ligada a quando você tem um cachorro e você não pratica exercícios físicos, não pratica exercícios mentais com ele, não leva ele passear, não leva ele brincar, tem preguiça naquele momento que você precisava sair com ele, tem preguiça de levar ele ali. Tanto você tem preguiça com o seu cachorro. Então isso é uma grande coisa que acontece com a gente, acontece com todo mundo. Quem nunca teve preguiça de levar o cachorro passear? Levanta a mão. Se você nunca teve preguiça, escreve aqui, a galera vai querer falar com você. O que que você tá fazendo que você nunca tem preguiça de levar o seu cachorro passear? Ou então aquele momento de chuva. Vai falar aqui na hora da chuva. Puta, tá chovendo, preciso levar o cachorro passear. Ai, que preguiça. O meu cachorro da raça Chius é mais inteligente que o seu cachorro. Você colocar a raça como uma coisa maior ou melhor pelo simples fato do seu cachorro saber fazer alguma coisa ou o outro cachorro não saber fazer. Então isso é uma luxúria. Não às vezes é só o processo de saber fazer ou por causa da raça, tá? Mas está muito ligado aí a algo, pra cães, algo ligado que o seu cão tem e que o outro possa não ter. A gente inveja, assim, as pessoas que têm cachorros extremamente comportados. Isso é um fato, não tem, faz sentido. Quem nunca é invejoso? E não é uma inveja, é aquela inveja branca, tipo, caramba, cachorro é top, ó. Queria que o meu cachorro fosse assim. A avareza eu acho que é o pior de todos, porque é o seguinte, quando a gente entra nesse processo de ser uma pessoa avarenta ao nosso cão, ele sofre em todos os momentos. Ele sofre no momento alimentar, porque você acaba economizando pra dar uma comida mais barata, porque você não tá nem aí pro seu cachorro. Ele sofre na hora da limpeza lá do ambiente dele, você acaba economizando pra não comprar produtos específicos para cães, então você passa qualquer coisa, você faz soluções milagrosas lá, que você pega aqui na internet. Você não investe em um profissional, porque você acha que, ah, esse cara não sabe nada, e aí vai mesclar várias coisas, você entra com avareza, entra com vaidade, entra também com a preguiça, porque eles caminham todos juntos, né? Se vocês ainda não sabem, devem saber agora, se não sabem, vão ficar sabendo. Agora, não é correto você dar alimento a mais pro seu cão. Muitas pessoas deixam o alimento disponível 24 horas pro cachorro. Isso é completamente errado, isso tá assim ligado à gula. É natural as pessoas terem aquela parada do tipo assim, você precisa comer muito. Sabe aqueles almoço de domingo? Gula, total. É completamente errado isso, e pros cães também, completamente errado. Então, se você faz isso, deixa a alimentação direto pro seu cachorro, chegou a hora de você cortar isso. Beleza? Não deixe a alimentação mais disponível 100% do tempo pro seu cachorro. Isso vai ajudar você aí em outras muitas coisas. Querendo matar o seu cachorro porque ele fez alguma coisa de errado, sei lá, fechando no lugar errado, te puxou durante o passeio, destruiu, latiu, tá pulando igual um macaco. Tá possuído com o seu cachorro, tá extremamente irado, mas por causa de todas as outras coisas, por causa da gula, por causa da avareza, por causa da inveja, da luxúria, da preguiça e da vaidade, você ainda não fez nada pra que isso possa mudar. Bom, eu fico por aqui, e esse foi mais um vídeo, mais um conteúdo pra você aí, pra ajudar você a melhorar o comportamento do seu cão. Se você curtiu esse vídeo, faz o seguinte, quer dizer, se você já curtiu esse vídeo, agora chegou a hora de você comentar. Agora, se você ainda não curtiu, vai lá, curte, comenta, Não esquece de espalhar o máximo possível, compartilha aí nas suas redes sociais. Além disso, se inscreve no canal e não deixa de ligar o sininho pra que toda vez que você tiver um conteúdo novo, ele badalha aí pra você. Beleza? Eu fico por aqui, e a gente se vê então no próximo vídeo. Eu fui!